O esporte começou levando perigo com o Iago Maidana, Tadeu salvou. Quando Jonathan Gomes arriscou de fora, Tadeu apareceu mais uma vez. O Goiás tentou a bola na área, mas Vinícius não alcançou. Leandro Bárcia teve facilidade para driblar a defesa esmeraldina, mas finalizou mal. Até que na bola alçada ele buscou lá na linha de fundo e encobriu Tadeu, esporte 1x0. O Goiás respondeu com o Rafael Moura, Luan Poli defendeu, mas no escanteio Elton mandou contra, foi um empate do Goiás. Só que não demorou para o esporte chegar de novo, Marquinhos cabeceou no canto, sem chance para Tadeu. O time goiano fez uma pressão no final e testou o goleiro do esporte, mas nada de gol, final 2x1. Quanto à pressão, não absolutamente, eu estive fazendo o melhor que tem para fazer. Não tenho nenhum medo, nenhuma questão que mexe comigo isso. Acho que eu estou aqui para entregar um grande trabalho para o Goiás, eu acredito nisso.